Bom, a caçadora de ADCs, vulgo Karina, né, mano, a gente vai tá vendo aí o melhor do mundo com esse moleco, né, top 1, Karina, let's go, aqui no canal do mano, X-Mobile Legends, e aparentemente o cara fez 24 kills, mais um Manic, tá, mais de 10 mil de MMR, que isso, que isso é loucura, é loucura total, mano, é um mono, caraca, 10 mil de MMR, rapaziada, tá bom, pera aí, deixa eu ver de quanto que é esse vídeo, Três dias atrás o cara já tá com 10 mil de MMR, meu parceiro, que isso, 200 estrelas, caraca, Karina é um boneco, é um bicho diferente, nossa, 19k de PT no total, 3k de partidas, mano, rapaziada, só essa season que tem um mês e meio aí, mais ou menos, O cara já jogou 700 partidas, 740 para ser mais exatos, vamos supor que a season tenha 50 dias, maluco, o cara jogou o que, 20 partidas com o boneco por dia, 30 partidas com o boneco, e é isso, cara, vai com calma, Olha aí, tá com 9, ah, 9 Angela, é, Angela, né, e ele faz perfurador na Karina, meu parceiro, tá pouco, quer mais? Ele tá doido, vamos ver isso aí, fechou a botinha primeiro, vai fazer um smite azul, né, Esse skin da Karina tá pica, né, mano, depois que tomou um remake, né, ficou legal ela Ó, a, quando ela gira passivazinha, eita, smiteou, e ele tem ult ainda, né, mas ele vai usar É, ou usava numa tava, né, e os cara tá subindo, hein, 3, a trupe Ele vai vazar Tá, Joel, dano da, da Vexana, mano O jungle lá, o alpha, é Difícil ver alpha em jungle aqui no Brasil Eu joguei, tava na live infinita, e eu joguei, mano, acho que uma só contra o alpha, 4 dias jogando, 8 horas por dia Tipo, contra o alpha jungle é muito difícil pegar um alpha jungle E é um boneco bom, na minha opinião Caraca, eu tô no tank, foda-se Mano, uma coisa que a galera não entende, né Tem muita gente que reclama que a gente foca tank, foca suporte Cara, early game, os primeiros 6 minutos, 5 minutos, rapaziada Tanto faz quem você matar, mano Obviamente é melhor matar o ADC, obviamente é melhor matar o jungle adversário, é melhor matar o mago Mas se o suporte tiver dando sopa, mata o suporte, cara Porque o que vai contar é o farm, mano Você ficar forte Você pegar 3 kills num tanque No early game é muito melhor do que pegar uma kill num mago Uma kill num gold, tá ligado? Tu vai ter mais farm Tu vai ficar tirando a rotação deles E faz uma diferença Amassou Angela padrão roubando o kill, né Eu, Jim, mano Eu, quem tiver na minha frente, eu unto, velho Obviamente, só se for um tank difícil de matar, né Um tank tiver full HP e eu saber que eu não vou matar, não vou dar Mas, geralmente, minus Minus level 3 Nossa, é facinho de matar, mano Não tanca nada, velho Eu unto em minus mesmo, mano Pego o kill, estaco o perfurador Aí depois eu começo a focar melhor, tá ligado? Nossa, esse shieldzinho da Hanabi salva muito, né Brabo Ih, tá com o ult de novo, né Reseta Nossa, a gente ainda tá viva ainda Vai cobrar? Cobrou Caralho, jogou muito Usou pra fugir Ele tem, ele vai ter o kill já Fih, a ult dele volta rapidão Ó, Angela lutou já na Karina Eita, pegou Nossa, não pegou aqui ainda Hum Ah, essa ult foi troll Não precisava ter lutado Acho que ela saia viva sem a ult Caraca, o Jones fazendo double Z1 Moreu Ok 4 barra 1, mano Level 8 já, velho Provavelmente a perfuradora deve estar com uns 20 de stack por aí Como diria o Nice Pool Bebam água Bebam água Water Is Delicious Bro So Ó Mano, ele vai focar o suporte Aí Eu não entendi muito bem, né É porque ele deixou de bater na Eita Pegou Buscou Tá bom Deu bom Angelazinha com Karina É roubada, hein, mano Porque dá speed também E a Karina já tem um speed bom O fato é que o Alpha é um boneco chato de jogar contra Face Foist Ok Roubou? Nem vi Não Hum Nossa Vexana jogou muito, leque Mano, Vexana jogou muito Hum Salvou demais Ali ia dar ruim pra eles, hein Porque a Odete ia pegar e lutar 10 barra 1, rapaziada Karina está amassante, mano Amassante De novo De novo De novo, mano Essa Vexana está sendo muito counter, mano De novo Ela não deixou a Odete lutar Pra fazer o combo É a segunda vez que a Odete morre Sem conseguir lutar, velho Nossa, eu teria Eu estaria muito puto Uma hora dessa, velho Eu nem entrava mais no carro do Joe E fechou já as as sangrentas, mano 12 barra 1, rapaziada Em 7 minutos de jogo É quase 2 kills por minuto Ok É, ela só do Alpha tranquilinho, velho Tranquilaço, né Passou o Cerol nos dois Embaixo da torre Foda-se Que isso Que isso, papai E lá vem, lá vem Lá vem de novo Lá vem de novo Ah, agora Agora Odete usou gelinho Cansou Quer saber, mano Eu vou me congelar Que se lasque Mas já veio que Senão ia cancelar de novo Ela, velho Veio que Senão já estava No esquema ali, já Esquematizado 15 barra 1 Mania cair Simplesmente não morre, né Engraçado O maluco não morre, mano Impressionante, velho Caraca, não morreu Mano, o maluco não morre, rapaziada O maluco simplesmente não morre, velho É isso Comprou o jogo É o NU NU E fechou o gelinho agora Eita, lagada Fechou o gelinho E vai ter o último item Ele vai fazer também A luz Nunca nos derrubou Na casa da Ica dele Eu e minha própria Fora que tem 3, cara Mas ela está pro HP, mano Hum, essa ult aí pegou, hein Recuou Ult em 3 Acho que ela vai esperar ult voltar Agora ela vai Ult voltou Caraca Por que ela deu uma voltinha ali, mano Entendi essa play dele Mas foda-se O cara anda embaixo da torre Não morre Brinca demais, velho Brabo E o Johnson tacou o Dead, fi Quem bater aí é kill A não ser que a Vexana Salve a pátria de novo, né Mas agora o Dead só está usando gelinho Só esperta Não está mais moscando, né Nossa, pegaram a Vexana agora A vingança Nossa, e nem Ela nem ultou Foi sem ult Que isso Que isso Caralho Olha ela voando no cara, velho A senhora da casa do caralho Meu Deus, mano 21 barra 1 Só não é GG Por causa da explosão da torre Senão era GG, fi Que isso, cara O cara está simplesmente com 21 kills Em 11 minutos de jogo, rapaziada Você está doido Nossa Que bagaceira Ai, gelinho Ih, morreu Ora bolas Não é que morreu o cara mesmo Só dá GG agora Acabou Bom, rapaziada Esse foi o react do Top 1 Global Karina Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o likezão Se inscreve no canal Vou ficando por aqui Fezinha aí Valeu